Opa, é um padrão Vem, vem, vem Olha a bermuda vermelha, tá passando Espera aí, deixa ele dispersar ali Olha, jogou, jogou, jogou Aqui ó, pega ela aqui, parou Bora, bota a mão na cabeça aí, bota a mão na cabeça Para lá, para lá, bota a mão na cabeça lá, vai Bota lá, bota lá Segura aqui, X, segura aqui Fala aí Bota a mão na cabeça, abra a perna Abra a perna, abra a perna Abra a perna A senhora passa aí, a senhora falta Beleza, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você quer? Bem, a coisa que você quer? Uh-huh Eu não presto, é só o serviço dele É só o mal da vida, vem maluco Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não 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 E daí que tiver lá na terra aí Vai E daí chega lá na terra aí Tá? 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 Tá, tá? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A casa é na frente de onde tu tá parado? Tá, ó lá, tá até aberto lá, ó, beleza, vou desligar aqui O bicho fala que aquela casa tá aberta lá Ó o seguinte, desça a perna os dois aí, que eu vou pra mim Dá uma volta lá Dá pra ser oferecido, vai embora Ok Dá uma volta lá Tá, ó lá, tá, ó lá Tá, ó lá, tá, ó lá O bicho tá devendo virar aqui, né? Nada aí O bicho deve ter fugido, não, por aqui não, porque aqui não tem como fugir Só se o bicho tá entrando por ali, ó Eu pensei também que era Barre ali? Aham Só um, pode faltar Vamos ver aqui Ele falou, velho Que eles, eles... Rapaz Então, gente, esse é o bicho tem como fugir, hein? Pera, como é triste? Deixar abandonado o negócio desse É, tem um... Tem uma telha quebrada lá em cima, entendeu? Então ele fugiu por cima da casa? Se for, é, mas a gente não tem marca de pé, não tem ninguém dentro, não É, tem uma telha quebrada lá em cima A gente viu... Aí o carro passou Parou mais embaixo Eu falei, moço, esse portão não podia estar aberto Quando a gente voltou A gente olhou lá pra dentro, tinha um homem de azul e ele correu Aí ele pegou e correu pra lá Aí... Então a gente tá lembrando as coisas uns poucos E talvez outra a gente venda e pega e vai levando O que é que eu vim fazer? Eu saí de uma festa e falei, não, deixa eu ir lá nessa casa Dá só olhar Porque eu preciso organizar as minhas coisas Tem algumas coisas no meu quarto que ainda estão ali Eu falei, deixa eu comentar uma organizada que eu tenho que agilizar Quando cheguei, foi isso aqui que eu encontrei A casa aberta desse jeito, esse que é caralho É, pra vocês aí, pode ir lá com a gente lá Porque pra você ficar tranquilo aí, mãe Eu te aconselho até de trancar logo esse botão aqui E até tu ver o buraco lá no... No telhado lá em cima, lá Não, é porque tu não viu os quartos lá, bicho Tá tudo assim Tinha quantos dias que vocês não vinham aqui? Poxa, aqui era aqui ontem Então foi de ontem para hoje Esse bagulho aqui, ó, como é que tá hoje Olha os quartos ali, ó Meu Deus, o meu quarto tá aqui, cuidado Pode entrar aí, talvez até o que tu esteja procurando Não deve tá mais por aqui, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu Tinha alguma coisa de presença aqui? Acho que deve ter levado De valor assim que tá aqui Não, na verdade não Porque assim... Roupa assim, tá? Roupa cara, essas coisas tudo já foi Ele revirou aqui caçando e machuando Olha o que que ele fez Era uma pessoa só Ele revirou tudo Aí tem o banheiro ali Era só isso ali mesmo, né? O colchão dos outros quartos aqui Olha aqui essas ali, ó É pra tu ver aqui, ó Olha ali, ó Olha pra cima lá Aí, ó Olha pra lá Tá quebrado? É isso Fugiu por lá, né? Fugiu por lá, né? Fugiu quase por aí Aí você vai conseguir, você vai fechar a casa Guardando o que você possui o seu interesse Faz o que a gente vai funcionar Lá na parte 7ª Beleza? Olha só Olha só Olha só É uma placa E aí Hein Seleza Ai, ó TINE Tá alvejado aí dentro, hein? Tá bom Tá alvejado lá dentro Tá alvejado lá dentro, hein? Tá alvejado lá dentro Tô esperando o c*** Vai ter cápsula aí pra equipar de 15 tiros Vixe, foi na cabeça, hein? Vixe, só na cabeça, ó Só na cabeça, né? Vixe, não tem uma cápsula aqui, véi? Foi de oitão, então, hein? É, só na cabeça, ó Tá todo furado a cabeça dele Não tem uma cápsula aqui, véi Foi de... Isso aqui Tá aparecendo uma... Ou então aquela 7,5 assim Aqui, ó, cápsula aqui, ó Vou pegar não, mas aqui já dá pra... Tá aparecendo 308 Aqui, ó, mais aqui, ó Ah, não, aqui, ó Tem até munição aqui, pô Não dá pra ver, não É 9, é? Pô, bicho, disse que tem... Duas semanas que ele abriu Consegue ver aí? 380 Tá cheio de cápsula aqui, ó Foi por isso que essa munição tá aí, ó Aqui, ó Caralho, tá cheio de cápsula aqui, ó É um fracão O celular dele ali tocando um... Tocando um Timar, né? Timar O que que foi? Foi esses dois escravados? Caralho Tá aí? Olha só o chá Opa, o ladrão, se eu... Tá subindo? Tem que roubaram? Tem que roubaram? Passou o grampo aí, tio? Pode passar o grampo aí Sou menor ou sou maior? Menor ou maior? Menor, os dois? E o teu parceiro lá? R$ 22,00 seu É da vítima? Melhorou, tem dinheiro também Tá aqui, vinte e poucos reais Vinte e poucos reais Dois são no menor? Tem passagem? Pelo que? E tu? Um furto e um assalto E tu? Beleza DCA, bora lá deslocar Quem foi que foi roubar aí? Só ela? Foi aqui dentro da quadra? Foi aqui É porque tinha mais celulares com eles lá Eles pararam de lá, eles estão correndo Com a porta na mão Vocês levam ela? É? É DCA, a gente vai ter que ir lá pro... Mas eles tem acesso a gente não, né? Não, não vai ter não São os menores dessas pragas É, são os menores Ou seja, vocês viram primeiro que a gente Não, mas é que... É, é Deixa eu te falar, ela é presidente da igreja Presidente da igreja Se você tiver... Ah não, como se ela já foi recuperada Tudo bem Vai narrar lá Aí tu vai seguindo a gente aqui Do lado do Detran Como é que foi o roubo aqui, moço? Como é que foi? Você tava aqui na frente na tua casa? Não, eu tava descendo aqui pra pegar uma mala Eu vou pegar com ele Normalmente ela vai ficar na minha barriga E mandaram pedir um celular Eram dois? Eu vou pegar bolso prestado pra viajar Aham Mas eles chegaram a te machucar? Não Só pra mostrar a faca Não tem ninguém aqui na rua? Não, não Ela veio aqui em casa pegar essa bolso pra viajar Só que tem uns gritos Não, beleza Aí subi lá pra ter um colo Três horas, quatro, sei lá Cada um com a faca Por isso que vocês conhecerem alguém daqui na mediação Aí que foi roubado agora nesse período Fala pra ir pra descer Que a gente consiga pegar lá dois Tá? Aí vocês vizinhos devem conhecer aqui Grupo de WhatsApp talvez Beleza? Aí vamos, vocês seguem a gente aí Beleza Levar o celular? Doa moleque A gente acabou de pegar De faca De faca Acabamos de prender eles Entra aí Entra aí, já esperamos Se souberem mais vítimas aí Manda ir na DP Se tiver mais alguém Pede pra ir pra DCA, tá? A gente... Era dois menores A gente tá indo pra DCA com eles Tá bom? Tem uma bolsa aqui Jogada no chão? Tá, tá Uma de estrada Aonde? Aqui? Aqui? Neste? Neste 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 aqui? É Lá perto onde eu moro A vizinha falou que está lá Tiraram a sobra da bolsa Deixaram roxar Uma sobrinha A bolsa lá Uma vizinha... A senhora foi roubada A senhora tava onde? Na parada de ônibus? Aí eles chegaram e limpam todo mundo Olha Passam o celular e pegaram minha bolsa Assim... Deixa minha bolsa Tinha quantas pessoas na parada de ônibus? Deixa eu parar pra vocês aí É só aqui de baixo É a segunda vez Onde é que é? É... Mais na frente Mais um? Só ver se a gente quer Direto? A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A direita É de baixo A esquerda A esquerda A esquerda Alguém pegou a bolsa? Não Vamos largar aí Pegaram? Deixa eu ver aqui Qual é? A esquerda 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 Que a gente saiu A esquerda A esquerda A gente parou Era a tua bolsa? Ah, de outra pessoa A vizinha não foi de uma pedra com a chazinha ali Aquela bolsa lá, olha Ah, foi ela? Foi ela que foi assaltada? Achou, né? É uma moça mais nova, né? É um moleque de azul É dois de faca Uma moça? É Uma faca, uma saca, uma faca laranja Pegou um, ele estava bem aqui atrás do carro aí Só encaixou a bolsa aqui? Foi? Leva lá para a delegação que a gente conseguiu pegar eles dois Aí ela foi roubar, tem mais dois vítimas, obrigado, viu moça? Porque ali eu peguei para postar no Face, né? Alguma coisa, se alguém soubesse de quem é O menino não era daqui, foi a senhora Também E mais outra que está lá dentro Pois é, meu menino viu na hora, estou correndo para dentro É o seguinte, a gente pegou uns três ou quatro celulares com eles Então assim, só tem dois vítimas por enquanto Olha, aqui tem uma capinha Aí o que acontece, se você estudar de alguém que foi roubado aqui Dois caras de faca Fala para ir para a DCA, que eles vão estar apreendidos lá Para poder pegar o celular e mais Tá bom? Não, fez bem, obrigado mesmo Aí se você soubesse de alguém que foi roubado, manda para a DCA que está lá Tá bom Não, beleza Tinha duas chaves jogadas ali Aí eu joguei aí dentro Tá bom Ela falou que tem capinha, ela não mexeu não Capinha de celular, o guarda-chuva É 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 E pagaram a passagem? Aí vocês meteram duas vítimas lá na... Aí subiu correndo encontrou outra, a menina mexendo com você lá. Aí já fez ela também. No meio da quadra? No meio da quadra. E aí por que vocês correram lá pra perto do batalhão lá? Porque eles vieram pra desfaçar, pra gente desconfiar. Tá perto do batalhão aí ninguém desconfia. E vocês iam voltar pras 800 com o que? De baú? Iam meter o baú também? E apagar a passagem aí. Beleza, vamos lá. Baixa a cabeça e entra lá, pra lá. Lá pela frente lá. Esse moleque já vazado já. Já vazado já. Aqui, pessoal. O que que aconteceu aí, cara? O que que aconteceu aí, cara? Mas teve algum roubo aí, alguma coisa assim? Não, ele só queria dinheiro. Dinheiro, a gente não deu dinheiro, aí ele acalmou e... Era um só? Era um só. Ele tava armado, tava com faca, alguma coisa? Tava com a mochila, uns preços, um terrorzinho, isso aqui. Falei pros prefeitos aí, já vim tranquilo aqui. É... Não, não. Ah, do jeito que tá falando aqui, é craqueiro. Então, tranquilo, não levou nada de ninguém aí? Só ficou importunando, né? Foi, querendo entrar, eu aviso que não... Tirei a fraude, ter ouro, né? Foi um de camisa verde? Foi. Acabou de passar aqui, eu pensei até que ele ia me abordar, fiquei com medo. Ele acabou de ir pra cá. Camisa verde? Foi, com a mochila. Com mochila? Com mochila, viu, Batista? Com mochila. Ele pediu pra frente de mim, eu afastei ele. Eu não sei se ele entrou na casa aqui ou desceu. Cabelo amarelo. Então aqui não levaram nada, né? Não. Tá, foi agora agora. E a gente veio por lá e eu não vi, né? Não tem uma craqueira não, mas é uma peba mesmo. Tá, eu meio que passei no QSO, né? Tá, tá muito mais. Que tipo de ajuda? Pra poder comprar um sapo. Não, eu falei assim, depois que aconteceu a situação, não ameacei que ameaçava. Ah. Eu cheguei e ameacei assim, mas não foi pra ameaçar os irmãos. Falei, vocês não tem ajuda no coração, não tem Deus. Porque se fosse, diz que é da igreja e fica tirando os irmãos, que eu falei. Eu não minto não, pra se mentir não, mamãe. E tu tava pedindo que tipo de ajuda pra comprar um saco pra me vender. Cadê o saco? Então, por isso que eles ligaram, porque eles não quisessem ajudar. E cadê o saco? Então, eles iam comprar pra mim um fardo, eu fui pedir uma ajuda. Pra eles comprar o fardo. Ah, pra comprar uma cesta pra tu. Pra me vender um saco de lixo. Ah, entendi. Entendeu? E tu tem quantos anos? Eu tenho 21. E passagem pelo quê? Não tem passagem. Nunca rodou não? De menor? De menor, faz tempo. Então, pelo quê? Foi num 5.5 que eu rodei, quando era mais novo. O que que tu levou? Nada não, foi coisa pequena. Fala o nome aí. Hã? O que que eu levei? Eu levei com uma joiazinha. Qual o seu nome aí? Como é que você quer ver esse fone seu? Com Y. Um N só ou dois? Um só. Marinho? Qual o nome da tua mãe? Minha mãe é... O que é de quê? Tu não chegou a usar aquele espelho lá, não? Não, esse espelho eu uso pra pentear meu cabelo, irmão. Como é que é o nome? 3. Não lembro sobre o nome meu. Teus irmãos é da caminhada? Os irmãos é, mas eu que não sou, irmão. Mas é só um só. O outro é... Quando é que foi esse furto aí, velho? Faz tempo, irmão. Já faz três anos, quatro anos. O que a gente pegou? Não foi nem aqui, né? Foi aonde? Foi lá no Paranormal. Quem te pegou? Não pegou. Foi o APM? Civil. Civil? Civil? Nossa. Ele é... Ele tá... Eu vou correr, hein? Eu e o Brasil. Nós dois. Não, você aí. Pelo embaixo, pelo embaixo. Qual é a cara aqui? 107. 107, 107, 107. Pelo embaixo. Tão aqui, tem uma chave. Você seguir, viu? Feijão, feijão. Feijão, feijão. 107, 107. Seguiro. Nós vamos correr. 107, 107, 107 aqui, tem 27. 107, 107. 107. 107. Cadê? Bora, bota a mão pra trás, caralho. Bota a mão pra trás. Tchau!